Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou apresentando aqui os nossos queridos colegas que vão participar da live hoje. Inicialmente, vou convidar para a nossa sala virtual a professora Luciana. A professora Luciana era licenciada em Pedagogia pela UFPA, Mestre em Educação pela UFRN, especialista em Educação Profissional pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e atualmente doutoranda no nosso programa de pós-graduação, também do Instituto Federal. Atualmente é professora nossa e já tem uma vasta experiência como revisora na SEDIS, Secretaria da Educação à Distância da UFRN. E nosso segundo palestrante hoje, aliás, entrevistado, será o Wagner Ramos, que não é professor aqui, né? Mas já foi aí na Itália também. Ele é nosso revisor do Instituto Federal desde 2014. Ele é Mestre em Educação pela UFRN, com graduação na área de literatura. Tem graduação em licenciatura em língua portuguesa e participou do programa Licenciaturas Internacional pela CAPES. Ele tem uma curiosidade, ele também é graduado em engenharia de telecomunicações na Universidade Federal do Fluminense. Bem, pessoal, então, boa tarde, Marta, tudo bom? Marquinha? O som e a imagem estão chegando com qualidade para vocês, Marta? Depois, por favor, vocês confirmem tudo bem. Então, pessoal, a gente vai começar a nossa entrevista. Vou primeiro fazer a pergunta aqui para a Luciane. Queria que ela falasse um pouquinho do seu histórico, Academia Profissional, justamente nessa parte de produção de material e dático. Lu, você está com a palavra? Certo, uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? A gente acaba assistindo esses vídeos nos mais variados horários aí, conforme a nossa dinâmica, rotina, maluca, nesse contexto de pandemia. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Agradeço a Tiago e ao Wagner Oliveira, né? E é massa também estar nesse momento de diálogo com o Wagner Campos, né? Que a gente tem trabalhado com revisão aí no IFRN. É interessante, assim, que o trabalho com material didático adentra da minha vida muito por acaso, né? Porque na minha formação, como boa parte das pessoas que atuam hoje no ensino, minha formação foi toda presencial, né? Minha formação foi toda, assim, num contexto em que a educação à distância ainda estava começando, digamos assim, né? Como a gente a tem hoje, né? Com as tecnologias digitais, produção de material didático. Então, eu me lembro, assim, na minha época de graduação, que não faz tanto tempo assim, né? Mas eu me lembro que tinha TV Escola, era a referência que a gente tinha de educação à distância. Mas, quando eu terminei minha graduação em pedagogia, né? E vim fazer o mestrado na UFRN, eu acabei, né, indo parar, né? Muito felizmente, na CEDIS, na Secretaria de Educação à Distância da UFRN. Lá, eu trabalhei com produção, revisão de material didático. Então, eu digo assim, que eu aprendi estudando também, mas aprendi no fazer, né? Então, eu trabalhei cinco anos, mais ou menos, com revisão de material didático. Tanto o material para os cursos de graduação da modalidade à distância, como o material didático para o ETEC, né? Que agora é a rede ETEC, né? E agora nem é a rede ETEC mais, enfim. A gente tem aí, nem vai entrar nessa discussão do contexto da rede ETEC. Mas, eu passei, então, né? Eu atuei com o material didático nessas duas perspectivas, né? O material para educação à distância, primeiramente para curso superior, graduação, e posteriormente para cursos técnicos, né? Então, foi assim, uma etapa de muito aprendizado. E aí, hoje, né? Sou professora de IEF e hoje estou no campo de Natal Zona Leste. E aí, tanto a experiência como professora formadora, né? E atuando também, em paralelo, na revisão, revisão de materiais. Então, é um trabalho, assim, que é um trabalho muito vinculado à docência também, né? Não tem como você olhar para o material didático sem pensar no processo de ensino-aprendizagem. Então, acho que... Falar de material didático, pensar o material didático para a modalidade de educação à distância é pensar o processo de ensino e sem perder de vista que tem um aluno ali que vai estar diante desse material, né? Então, foi um pouco esse meu caminho nessa área. Agora, eu puxo para a Wagner, nosso apresentante internacional. Para quem não sabe, o Wagner agora está na Itália neste momento. E aí, Wagner, qual foi a sua experiência profissional, imensa experiência profissional na área de revisão? Pois é, Tiago. Boa tarde aí para vocês aqui. Já é boa noite, né? Nove horas da noite aqui, mas ainda está claro. Estamos no verão aqui, então, estamos tendo uns dias bem longos aqui. Então, deixa eu agradecer também o convite aí. Agradecer ao professor Tiago, ao professor Wagner. Muito contente de estar aqui, participando desse momento aqui com vocês. Espero que a gente possa acrescentar aí na formação do pessoal. Aí, respondendo a pergunta, assim, a minha experiência com produção de material didático foi bem tardia, assim. Foi a última coisa que chegou no meu processo formativo, né? E como o Tiago falou antes, eu tenho um processo acadêmico bifurcado, assim. Eu comecei na área de exatas. Minha primeira formação foi em técnico eletrônico, lá no CFET-RJ, lá no longínquo ano de 2000. E aí, depois eu fui trabalhar e tudo. Aí, depois é meio que um caminho natural, né? Quem faz técnico vai para a engenharia, meio que sem pensar, assim. Então, eu fui para a engenharia. E aí, quando eu estava... Fui fazer engenharia de telecomunicações, né? E quando eu estava no ciclo básico da engenharia, eu adorava aquilo. Eram contas infinitas, era toda aquela física, né? Só que aí, quando eu entrou no ciclo profissional, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, dividido em dois ciclos. Eu acho que já está mais misturada essa coisa. Na minha época, era ciclo básico e ciclo profissional. Quando eu fui para o ciclo profissional, eu comecei a ver, opa, eu acho que não é isso, não. E aí, naquela época, eu descobri uma paixão minha, que é a literatura. E aí, resolvi que ia estudar literatura. Mas primeiro me formei, né? Aí, você mostra o diploma para os pais, né? E vai embora, fazer o que você quer, né? E aí, entrepreçada de literatura, me formei na UFRN, em letras, e depois fiz o mestrado em educação, em ensino de literatura. E aí, trabalhando mais com literatura infantil, né? E aí, acabei fazendo esse concurso para revisor de texto e fui aprovado. Então, foi aí, em 2014, que começou a minha história com a produção de material didático. E eu me considero muito sortudo, porque... Primeiro porque tive a felicidade de trabalhar com pessoas muito competentes, assim, muito boas de trabalhar, né? Desde que eu entrei. Então, antes era a Rosemary, né? Que era diretora. Depois veio o Thiago para somar também. Então, sempre tive muita liberdade, muita... Uma gestão sempre muito democrática. E eu acho que a grande sorte é poder trabalhar revisando só material didático. Sabe? Eu faço parte de um grupo de revisores de todos os IEFs do Brasil, e são pouquíssimos que têm essa sorte. Muitas pessoas revisando atas de reunião, revisando memorandos, ofícios de circular, e que eu acho que não é tão dinâmico, assim, quanto revisar material didático, né? A gente aprende pra caramba. E eu, por ter essa formação, assim, um pouco na área técnica também, eu tenho essa possibilidade de fazer uma revisão, porque tem revisores que ficam meio acuados, assim, quando tem que revisar um material mais técnico, né? Uma parte com uma matemática mais pesada, de informática, assim, fica meio inseguro. E eu acho que essa minha formação contribui para que eu não tenha esse problema, né? Eu gosto muito de revisar material da área de informática. E tenho aprendido pra caramba. Desde que eu entrei, desde 2014, eu comecei a direcionar a minha formação pra essa parte de design institucional, né? Pra essa parte de produção de material didático, mesmo pra EAD, e tem sido um desafio, e tem sido um período de muito aprendizado. Ótimo. Pessoal, só pra contextualizar, Luciano geralmente trabalha mais na parte de revisão técnico científica, nos últimos trabalhos que ela vai fazer, fazendo, e Wagner é nosso coringa. Ele faz revisão pedagógica, linguística, AVNT. Então, eles dois vão, se complementam, né? Nas revisões, praticamente, eles acabam fazendo todo o fluxo da revisão material. E é isso que eu quero que eles vão trazer hoje, esse lado, né? Do revisor. O que é que eles prestem atenção? Então, justamente, eu já coloco, né? Essa próxima pergunta, né? Na experiência com... Pra Luciano, inicialmente, na experiência com o revisor, que você gostaria de destacar como fundamental em livros didáticos que você vê que, substancialmente, tem muita qualidade, né? Certo. É um pouco isso que o Tiago disse mesmo, né? Essa experiência que a gente teve de revisão de um material, de vários materiais de um curso, né? Exatamente assim, né? Toda essa experiência aí do Wagner ajuda muito, né? E aí, no meu caso, mais voltada para o aspecto técnico-pedagógico, né? Técnico-científico, como disse Tiago, por ser, sobretudo, esses que a gente revisou, né? Por último, da área de educação, né? E aí, assim, como revisora, né? O que eu destacaria como fundamental, né? Livros didáticos de qualidade para modalidade, né? Eu estava recentemente lendo um material de uma professora aqui do Rio Grande do Norte, Dalva Sibento, né? E ela diz assim, no material, no livro, né? Uma passagem do livro, que o material didático, ele comporta mensagens, né? Que comunicam informações, né? Até aí, tudo bem. Mas o material didático, ele necessariamente deve se diferenciar dos demais, dos demais meios de comunicação, porque ele é construído com propósitos educativos, com propósitos pedagógicos, né? Então, ele é voltado para um processo de aprendizagem, ele está vinculado a uma situação educativa específica, né? Então, uma das coisas que a gente, inclusive, troca muito, né, Wagner, quando a gente está na revisão dos materiais, e eu acho que é uma dificuldade. Primeiro, a dificuldade da escrita, que escrever não é óbvio, né? Uma escrita que é uma escrita acadêmica também, né? Mas é justamente esse fazer da escrita acadêmica que, às vezes, atrapalha um pouquinho a escrita do material didático. Por quê? Porque a gente está muito habituado a escrever o gênero ou o artigo. O artigo, o resumo, né? O artigo científico. E aí, no material didático, a gente precisa ter uma outra, um outro direcionamento. Ah, mas como assim? Não é embasado também, teoricamente? A gente não traz uma fundamentação, sim, claro, né? Não tem como você escrever um material de didática sem esse talibânio, né? É claro que ele tem que estar ali. Tantos outros professores também referências, mas a questão toda é a forma como essa fundamentação é inserida, né? Então, assim, eu diria que o principal aspecto desse material é a escrita dialógica, né? Porque ela vai conter explicações, orientações, junto com o conteúdo. Não é o conteúdo apenas, né? Mas é toda essa conversa, né? Por exemplo, eu estava dizendo inicialmente que a escrita do material, ela não pode estar descolada do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? O professor conteudista ou professor-autor, ele precisa se imaginar na sala. Bom, eu vou dar a minha primeira aula aqui sobre o que é didática. Como eu costumo iniciar a minha aula? Eu converso com o meu aluno, né? O que é didática para vocês, né? Como a gente definiria didática? O material de educação à distância, né? Assim, a gente compreende que o ideal é que essas questões estejam nesse texto, né? Pergunte, porque o aluno, diante do material, ele lende, ele vai pensar a respeito dessa pergunta. Então, eu diria que a escrita dialógica, né? Esse entendimento de que esse material, ele tem esse propósito, né? E aí, claro, respeito a direitos humanos, né? A cultura, a questão ética, isso não precisa, né? Isso está implícito, isso é um ponto, assim, né? Que a gente já está subentendido. Mas eu penso que é essa questão do diálogo, né? Eu me colocar no lugar desse professor formador e pensar eu na minha sala, eu com os meus alunos, eu numa webinar, né? Eu numa sala de ensino remoto, né? Como é que a gente começa essa aula? Então, eu acho que é fazer um pouco esse exercício da escrita, né? Você vai citar os seus autores, cite, cite o sim, né? Coloque referências, faça indicações desses materiais. Mas, como inserir, né? Como colocar uma citação, preferencialmente uma citação que não seja uma citação direta, né? Ou que você não utilize várias citações, né? Com pouca articulação, com poucas provocações para esse aluno. Então, eu diria que o fundamental, né? Que eu destaco, assim, como material de qualidade é essa escrita dialógica, né? Inclusive, no aspecto da fundamentação. E agora eu vou passar para o nosso revisor coringa, Wagner. Queria que você dê um momento também e destacasse, né? Quais são os elementos, além da linguagem dialógica que o professor Luciano colocou, você acha fundamental nesse livro de quão qualidade é um texto de data? Então, a primeira pergunta, que de vez em quando eu e o Thiago a gente se questiona, né? Mas precisa mesmo do livro didático, né? E eu acho que é uma pergunta muito válida que a gente pode discutir depois, né? Agora vamos falar um pouco melhor sobre o livro didático de material textual, né? O que a gente está falando aqui. Porque já existem vários professores, já existem vários teóricos da educação à distância que respondem categoricamente que não precisa mais, sabe? Que o AVA dá conta do recado e que dá para você fazer um curso online todo sem o livro didático, que não é mais aquela coisa como era lá em 2014, quando a gente começou lá no Campo ZAD, o livro didático, ele era referência de tudo. A espinha dorsal do curso era o livro didático, né? E hoje em dia isso está numa fase de transição bem rápida, né? Para um outro cenário, que é o cenário da curadoria de conteúdos, é o cenário da biblioteca de objetos de aprendizagem. Isso está evoluindo muito rápido. A gente está sendo engolido por esse processo. E aí eu me pergunto, né? O que faz sentido hoje a gente trabalhar ainda com o material textual? Olha, ainda mais, assim, pensando na realidade do Rio Grande do Norte, por exemplo, eu acho que faz muito sentido ainda até a gente trabalhar com o livro impresso, inclusive. Porque, assim, o livro impresso, se acabou o crédito do celular e não tem internet, o livro impresso está ali para o aluno estudar. Se o aluno foi para o interior porque aconteceu alguma coisa, o livro vai estar ali na mochila dele. Então, não dá para a gente virar as costas para o livro impresso e dizer ah, isso aqui não presta mais, né? Então, é uma coisa que está viva ainda e a gente tem que pensar esse livro impresso hoje em dia da melhor maneira possível. Então, o que eu gostaria de destacar? Eu acho que, mais vendo essa parte da linguagem, falando como revisor linguístico mesmo, eu acho que, além desse diálogo que a Luciane muito bem ressaltou, eu acho que a gente tem que primar pela inovação, sabe? A gente tem que ser ousado na hora de produzir um material, um livro didático, porque, hoje em dia, a gente está vendo muito a invasão da linguagem de blog, da linguagem de redes sociais, está entrando em todo lado, né? E na educação não é diferente. A gente está vendo que essa linguagem mais descontraída, sabe? Essa linguagem mais criativa, mais pormenorizada, ela está invadindo. E o aluno, ele está acostumado com isso, sabe? Quem é que para para ler um blog super monótono, com uma linguagem monologal, sempre, sabe, sem nenhuma ironiazinha? Então, eu acho que essa questão linguística, do estilo da linguagem, é muito importante, sabe? Mais do que o pessoal pensa muito no revisor linguístico, né? O cara que fica procurando onde é que está faltando o acento, onde é que está... Onde é que o verbo está fora da conjugação? Também, né? Tem essa parte também. Mas a gente olha muito o estilo do texto em geral, assim. Qual é o estilo de linguagem que está sendo usado naquele texto, né? Qual é o etos comunicativo que aquele professor está passando? É uma comunicação que chama? É uma comunicação que aproxima? Que inclui o aluno no texto? É isso que a gente busca, né? Que eu acho que a Luciane já pontuou isso, que é a distância que tem, a diferença que tem entre o livro, o texto e o livro didático. O conteúdo, ele está aí, sabe? O conteúdo, o aluno não vai achar só no livro didático, ele vai achar em várias fontes. Mas o diferencial do livro didático é que ele é um texto marcado por uma intenção pedagógica. Ele é um texto marcado por... Ali, na leitura daquele texto, tem que acontecer alguma coisa, sabe? Tem que acontecer um processo de ensino e aprendizagem naquela leitura. E aí, para isso acontecer, eu anotei várias coisas aqui, mas eu acho que o principal que a gente pode destacar é essa, né? Do aluno estar presente na estrutura do texto. E também, eu queria destacar também a concepção gráfica do livro. que é importante a gente ter um bom uso dos elementos do... Tudo que foi pensado no projeto gráfico, né? Por trás de um livro didático de qualidade, existe uma equipe multidisciplinar de profissionais capacitados, valorizados. Existe um parque tecnológico atualizado para esse livro de qualidade ser produzido, né? E eu acho que nesse contexto, o que a gente vai ver lá na ponta da linha, o produto final, a gente vai ver um material muito rico, sabe? Onde tudo se interrelaciona. Uma figura não vai estar ali só por estar, né? Uma figura está ali porque ela se interrelaciona de alguma forma com o texto, que também se relaciona com o link que foi proposto, que se relaciona com o infográfico. As coisas dialogam dentro do livro. Quando a gente tem essa percepção de que todos os elementos do livro estão dialogando entre si, fica uma leitura muito mais desafiadora e prazerosa mesmo, né? Então, eu acho que o desafio é esse, é produzir um material com criatividade, né? E, sim, uma última coisa que eu também acho importante frisar é que o livro tem que respeitar os vários estilos de aprendizagem. Porque cada um de nós, quando se matricula num curso, tem um objetivo, tem um estilo de estudar e eu acho que isso tem que estar proposto pelo livro. Então, assim, você não pode nivelar por baixo e dizer, ah, não, isso aqui é muito complicado, eu não vou botar. Não, você pode botar uma informação mais aprofundada, você pode propor aquilo como uma leitura complementar, né? Então, eu acho que também vale a pena destacar isso, que os diferentes estilos de aprendizagem tem que estar contemplados também pelo livro. Mais ou menos isso. Óbvio. Foi muito bom, na fala dos dois, que é importante mais destacar isso, é esse diálogo, né? O diálogo, sempre pensar que há um diálogo além do professor e o aluno naquele texto, né? Pelo menos tentar que esse diálogo aconteça, né? E outra coisa que foi muito bom que o Wagner colocou é justamente repensar, né? E aí é uma questão de reflexão depois, né? Não que a gente vá abordar isso no curso, mas para que cada um reflita, né? Até que ponto o texto didático ele deve ser utilizado justamente depende do perfil do seu aluno. Se seu aluno é um aluno, como ele bem colocou, mas dados do Rio Grande do Norte, que ele necessita, ele não tem acesso à internet com qualidade. Então, é interessante se pensar no texto didático que ele possa vir a ser impresso. Mas, da mesma forma, para um curso superior, uma pós-graduação, onde é que se você pegar o padrão poder aquisitivo do aluno, ele seja alto, onde é que ele coloca que tem internet, até que ponto a gente precisa realmente pensar naquele texto didático, um livro, de fato, e não fazer uma boa curadoria, utilizar alguns recursos no Moodle, o próprio professor produzir novos textos, e utilizar o recurso livro do Moodle, onde você vai colocando texto, vídeos e imagens. Então, realmente, é uma coisa que foi muito importante, o Mago, você tem destacado para refletir. Então, a gente já falou dos pontos importantes, e agora eu trago o Luciano novamente para começar. E os problemas da sua experiência, dos tantos livros revisados que você já fez, quais foram os maiores problemas que você encontra, justamente, principalmente, que provavelmente são professores autores de primeiras obras, que geralmente também tem essa questão que é a maturidade, com o tempo de experiência, que vai melhorando. Então, passar a primeira pergunta para a Luciana, os grandes problemas que você viu já nos textos de dados que você já revisou. Certo. Só antes, mandar um abraço aqui para colegas que estão assistindo, professora Tatiana, professor Zé Carlos, professor Uís, professora Josi. Josi elaborou um material recente, a gente trabalhou na revisão, excelente material, inclusive. Então, só mandando esse abraço aí rapidamente. A respeito de problemas, eu acho que eu falei um pouco isso também no primeiro, anteriormente, que a escrita acadêmica é muito assim, no formato do artigo acadêmico, no artigo científico. Ele acaba, às vezes, sendo um probleminha na escrita do material didático, que a gente direciona muito para aquela linguagem e isso acaba... Mas é claro que isso também, no processo de revisão, a gente vai ajustando, mas é algo bem recorrente. Algo que também acontece, o que é muito complicado, que é o plágio, a gente se depara com situações de plágio também, infelizmente, e às vezes é realmente assim uma... Às vezes, até a maneira que você utiliza, mas não coloca aquela citação, ou você traz muitas coisas de vários autores e você acaba se perdendo, você acaba se ausentando do texto, mas eu acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre estar muito atento, porque se eu estou trazendo, seja uma citação direta ou indireta, fazer menção a esse autor e ter muito cuidado no uso dessas... de referências a outros materiais. Então, eu coloco como plágio umas situações relacionadas à situação de consulta desse material sem as devidas referências. Enfim, algo também que a gente observa muito, que é também algo que a gente trabalha junto ao autor muitas vezes, é a questão das atividades. Por mais que haja uma intenção, eu quero fazer um material mais dinâmico, um material mais dialógico, um material mais contextualizado, mas acaba muitas vezes as atividades elas apresentando sendo muito lineares ou muito mecânicas, descontextualizadas ou pouco reflexivas, enfim. As atividades, a gente vem conversando muito sobre isso, inclusive, na diretoria de material didático, Tiago, porque as atividades elas são estruturantes da aula, de uma aula, de um material impresso para a modalidade, que a gente pode falar em aula, cada cada partezinha desse material, porque a atividade ela é justamente essa, são ou as pausas ou as provocações que esse aluno naquele, ele com o material, ele é, como se diz, ele é incentivado a refletir, a pensar sobre o que ele está lendo, sobre o que ele está estudando. Então, atividades, como eu disse, que não fazem esse movimento dentro da aula, e eu colocaria por último, justamente, eu acho que vai corroborar a fala de Wagner, que é explorar as sessões disponíveis para esse material. O que são sessões? Ah, eu estou ouvindo num texto aqui, coloco uma caixinha de saiba mais, coloco uma caixinha de lembre-se, insino um box, como a gente diz, com um destaque sobre algum conteúdo, permear esse material com as atividades, tem um autor, agora me fugiu o nome dele, que ele fala em atividades intratextuais, que é exatamente esse movimento que faz essa provocação, que provoca mesmo, a palavra é essa, provoca esse aluno, nesse momento de estudo, de leitura dele. Então, eu diria, sim, que os problemas, eu acabei listando aí cinco pontos, formato de artigo, o plágio, as atividades muito lineares, os conteúdos, sim, nem pontuei, conteúdos às vezes muito distantes do contexto desses alunos, a gente não pensa quem é esse aluno, quem é que vai ter esse material, vai utilizar esse material, e a questão das sessões, um pouco exploradas, né? Acho que é isso, vou interromper para a Wagner. Cara, poxa, aqui Wagner, justamente eu tenho uma pergunta, Wagner, dos principais problemas que você encontra nos materiais que você revisou ao longo de quase uma década já. Olha, Tiago, vou responder com duas palavras, frases quilométricas. Pronto, tá respondido. Não, brincadeira. Porque revisor de texto odeia a frase quilométrica. Por quê? Porque é o contrário de tudo aquilo que a gente falou, né? A frase quilométrica, ela não tem diálogo, a frase quilométrica, ela não tem conectores, ela não tem, geralmente ela abraça, ela quer abraçar o mundo inteiro com as pernas, quer fazer um monte de conceito, né? E é tudo o contrário, sabe? A gente quer, a gente quer frases enxutas, né? O aluno, ele quer ler, ele quer aprender um conceito de cada vez, né? Ele quer, ele quer que o conteúdo esteja bem dividido em sessões e que essas sessões estejam articuladas entre si, ou seja, quando eu passo de um tema para outro, eu uso uma transição, né? Eu uso uma expressão, um conector textual que vá me dar essa ideia, né? De que eu estou passando de uma coisa para outra e como essa outra coisa está relacionada com a primeira, né? Mas, assim, tem muitas coisas que a gente vivencia e muitas vezes a gente já vivenciou algumas situações de conflito, né, Tiago? entre revisor e autor, isso é uma coisa rara, né, mas que também acontece quando, eu acho que entra um pouco, né, numa questão pessoal, às vezes, sabe? Ah, por que ele está dizendo que eu não posso falar isso aqui desse jeito? Por que isso está errado? Sabe? Por exemplo, eu sou da área de engenharia, ele está revisando só a parte linguística, ele não pode entrar no mérito de que isso aqui não deve ser dito dessa forma, sabe? Às vezes, o problema é que o professor-autor e o revisor não conseguem entrar, chegar no denominador comum. A gente já viu isso e isso não aparece, né, no resultado final do livro didático, mas por trás teve um trabalho de mediação grande, né, Tiago? Então, esse seria também uma coisa que a gente já vivenciou e, assim, meio que os problemas são o contrário de tudo aquilo que a gente disse antes, né? Quando a linguagem é um monólogo, quando o texto, por exemplo, citações, né, uso do texto alheio, a citação no material didático, ela tem que estar ali para ilustrar alguma coisa que já foi dita, a gente é muito bom quando uma citação está ali mostrando melhor, né, mostrando com outra voz, reforçando aquilo que o autor disse lá atrás e aí ele vem com uma voz, né, às vezes de uma autoridade naquele assunto e ele reforça aquilo como uma citação, uma citação curta, né, uma citação esporádica que vai acontecer três, quatro vezes durante uma aula, cinco, não sei. mas às vezes a gente se depara com textos que são muito próximos, né, como a Luciane falou, do gênero do texto acadêmico, do artigo, da tese, né, e aí esse texto ele vai ser tomado por citações e esse não é muito o escopo do texto didático, né, é muito melhor você indicar aquele texto importante como leitura complementar do que ficar citando no corpo do texto, porque torna cansativa da leitura e o que mais que eu podia falar sobre isso. Sim, e o texto que, como eu falei antes, que não é criativo, né, o texto que ele se prende, muitas vezes, né, a gente costuma dizer assim, ah, você vai ser um pai e uma mãe do jeito que o seu pai e sua mãe foram contigo, né, e muitas vezes isso é verdade, muitas vezes a gente acaba repetindo no livro didático toda a experiência que a gente tem com nossos livros didáticos na nossa formação escolar, né, e assim, como eu falei antes, a gente está vivendo um momento de transição e a gente tem que romper mesmo com aquela linguagem tradicional do livro didático, sabe, daqueles clichês, daqueles jargões do livro didático, a gente tem que partir para novos desafios, sabe, a gente tem que, dentro do nosso livro didático, a gente tem que jogar um link para um vídeo de música e pedir para o aluno relacionar aquele vídeo de música com o conceito que foi explicado antes, sabe, a gente tem que ter esse jogo de cintura de ousar, de inovar, e não ficar naquele texto, né, mas, assim, o material, quando você olha para ele, quando você dá uma leitura scanning, assim, bem rápida, você já consegue dizer mais ou menos se aquele texto tem uma qualidade didática boa, não só pela presença de imagens, né, pelo projeto gráfico em si, mas você vê, assim, quando você se depara com paragrafões grandões, sabe, e texto corrido, texto corrido, texto corrido, sem, sem uma lista, sabe, muitas vezes você está explicando alguma coisa, para um pouquinho, faz uma lista enumerada, né, olha, vamos discutir isso, isso e isso, sabe, isso é muito importante visualmente para o aluno parar ali, ah, são essas três coisas, né, que a gente está discutindo, porque muitas vezes a leitura é dispersa, né, ainda mais quando ela é feita no computador, competindo com as mensagens de WhatsApp que estão chegando, essa leitura, ela acaba ficando dispersa, então esse material, ele tem que ter uma hierarquização visual, até no próprio texto mesmo, sabe, ele tem que usar, usar negrito, ele tem que usar listas, ele tem que usar essas estruturas que a, a Luciane falou, né, senão fica uma coisa meio livro tradicional, é preto no branco, a página branca cheia de texto, sabe, então eu acho que esse seria o exemplo do que a gente vê como maiores problemas mesmo. Foi muito bom você ter colocado isso, Wagner, eu me lembro agora uma questão da memória de trabalho, né, que eu acho que até coloco também em uma das minhas videoaulas, e o que você colocou, tem uma palestra muito boa do professor do Igor Paim, do IFCE, não sei se vocês conhecem, depois eu até vou colocar aqui o link no chat, que ele fala sobre neurociências cognitivas, né, a parte de aprendizagem, e aí ele fala hoje, né, como a sociedade, que essa memória de trabalho é justamente essa memória que consegue pegar informações da nossa memória de longo prazo, e associar o que a gente está tendo agora, estudando agora, percebendo agora, e tentar fazer, fazer essa, esse conceito, né, criar um conceito, e hoje em dia com tanto estímulo, né, que você colocou muito bem, vai se perdendo parte dessa atenção da memória de trabalho, e aí tem a importância justamente, você tem que trazer um texto interessante para o aluno, dialogado com frases curtas, justamente até para facilitar que ele consiga, de fato, criar esse conceito muito bom, você tem que colocar justamente a questão dos elementos visuais, eu me lembrei agora, daqui a pouco vou colocar no chat. pessoal, então assim, a gente está indo agora para a nossa última pergunta, quem quiser colocar alguma pergunta aqui no chat, pode fazer, que ao final da resposta dessa última pergunta, eu coloco para o pessoal, tá bem? Então, vou chamar a Lu novamente, então para você, como é que é o seu futuro, agora brincando em futurismo, no futuro, como serão os textos didáticos que você espera? Então, Wagner falou num dado momento sobre a questão do material impresso, o livro didático, será que precisa do livro didático? Realmente, isso é um grande dilema, mas eu compreendo que o material didático ele é, assim, um desdeterminante de um bom curso, né, da modalidade EAD, eu acho que ele é fundamental, justamente porque se ele atende a essas especificidades todas que a gente foi colocando aqui, né, como ideal, né, ele é estruturante de um bom curso, né, agora, claro, eu entendo, assim, que a tendência, né, é a gente ter suportes dos mais variados possível, né, você acessa de qualquer lugar, você acessa de qualquer suporte, né, é um tablet, é um celular, é um computador, né, mas a gente desbarra nessa questão do acesso às tecnologias, a grande desigualdade que a gente sabe bem e que foi escancarada agora nesse contexto da pandemia, né, em razão da questão do ensino remoto, né, que foi inviabilizado, né, em muitos, na grande maioria, para a grande maioria da população, por falta, né, de acesso a recursos, recursos mínimos, né, a internet, é um aparelho, né, nós vimos coisas, assim, terríveis, né, estamos vendo ainda, mas eu penso que o futuro dos livros didáticos, né, como eu falei, ser disponível em, eu acho que permanece e continuará existindo, porque são importantes, mas, assim, se adequando, né, aos suportes variados, eu acho que a acessibilidade é uma questão também, né, é uma questão fundamental, né, o material ser acessível, né, pensando aí a questão das deficiências e, então, mas eu penso que o material impresso, né, ele, né, é um, uma situação, assim, tão louca, né, mas eu acho que o material impresso tem a tecnologia que tiver, enquanto ela não for acessível a todos, o material impresso, ele ainda é, ainda será, né, muito, muito usado, muito necessário, né, para promover a educação à distância. Lu, gostei de você ter falado justamente da questão da acessibilidade, é um tópico que é importantíssimo, mas, infelizmente, pode a gente estar fazendo um curso FIC, né, essa entrevista faz parte de um do curso FIC, material didático, que a gente acaba pelo tempo, infelizmente, curto do curso, né, a gente não trabalha com essa parte, mas é fundamental, é uma questão legal, né, desde 2015 tem a lei de inclusão, 2016 tem uma lei onde é que os institutos federais, inclusive, têm a obrigatoriedade de ter cotas, né, para o aluno com necessidades específicas, então, nós temos, sim, hoje, alunos, né, com deficiência visual, então, é fundamental, é um tópico muito importante e outra coisa, acredito, um texto acessível não necessariamente só é para aquele que tem deficiência, não é só para aquele que é cego, só para aquele surdo, porque existe, na verdade, um espectro, um gradiente, quando você vai envelhecendo, você vai perder a sua visão, você vai perder a sua audição de alguma forma, né, então, aqueles recursos da acessibilidade vão também ajudar muitas pessoas que não necessariamente têm a deficiência, mas, por exemplo, têm um pouquinho de necessidade e, às vezes, por exemplo, uma imagem audiodescrita traz elementos importantes que a pessoa vidente não percebeu, né, isso é interessante também. Só para complementar, então, eu ia exatamente frisar a importância da imagem, né, eu, como, eu sou mãe de um rapazinho autista, né, a imagem, né, ela é muito importante para o processo de aprendizagem, né, da pessoa, da pessoa que tem TEC, que está no espectro, então, por incrível que pareça, o uso de imagens, ele também está dentro do que a gente pensa sobre acessibilidade, sobre inclusão. Wagner, então, passando para você sobre o que é que você pensa um exercício de futurismo, o que é que você acha dos textos didáticos aí no futuro. Certo. Primeiro, obrigado demais, Lu, que você lembrou da questão da acessibilidade, né, que eu acho que tinha sido pouco tocada, né, e está dentro dos desafios, né, do livro didático daqui para frente, né, a gente está com esse desafio de construir uma sociedade cada vez mais inclusiva, cada vez mais democrática, né, então, a gente tem que pensar literalmente em todo mundo, né, o livro, ele tem que contemplar idealmente, ele tem que contemplar todo mundo, então, ele tem que ser, sim, um livro acessível, ele tem que ter, sim, a descrição das figuras, né, ele tem que, quando ele aponta para um link, ele tem que apontar para um link e preferivelmente tem a audiodescrição, né, a gente tem que estar muito atento até as questões das dificuldades de aprendizagem, né, de, de repente, tentar explicar por mais de um caminho, um conceito que alguns vão pegar melhor por analogia e outros, por outros motivos, vão pegar melhor com um exemplo concreto, né, então, o livro, o autor do livro tem que ter isso em mente e também questões de representatividade também, né, quando a gente fala de exemplos, quando a gente fala de figura, a gente tem que pensar que, assim, eu fiz uma, na minha pesquisa no mestrado, a gente trabalhou com literatura infantil negra, né, e a gente, eu li muitos trabalhos sobre livros didáticos também, e ali mostrava que grande parte do, do que está representado no livro didático é uma cultura eurocêntrica, né, os personagens que estão representados são personagens que tendem a normalizar a branquitude, então, quando a gente pensa num livro inclusivo, a gente tem que pensar também nessa questão da representatividade, né, do representatividade de gênero, de raça, de orientação sexual, de tudo, a gente tem que, é muita coisa para se pensar, né, então, eu acho que é um desafio muito grande que está colocado e como eu falei no início, né, o livro didático, ele está meio em crise hoje em dia, né, ele está vivendo um momento de transição e eu acho que com a força que está ganhando as metodologias ativas, né, as metodologias ativas e a popularização, né, dos dispositivos digitais, há essa tendência mesmo, há uma curadoria, né, que o processo de ensino-aprendizagem seja feito dentro do ambiente virtual de aprendizagem, inclusive, a gente tem pesquisas aí que mostram, né, Estados Unidos, Canadá, que tem várias escolas já que é praticamente um computador por aluno, né, e o aluno tem conexão banda larga em casa sempre disponível e aí o professor não está mais investindo, a escola não está mais investindo em livro didático, está investindo em plataformas de aprendizagem, né, está investindo em softwares, está investindo em em simuladores, sabe, está investindo em outras coisas, mas aí a gente tem que também relacionar com o nosso contexto, né, como a gente falou lá no início, que essa transição ela vai ocorrer sim e talvez no futuro o nosso velho e bom livro didático de papel vai estar meio que deixado de lado e a gente vai vai estar trabalhando só com o multimídia, né, mas por enquanto que continue, seja muito bem-vindo ainda ao livro didático, porque ainda tem muitas questões para resolver ainda antes de partir para o 100% digital. Só colocando um adeno, né, do nome, vocês já perceberam, mas vai estar colocando o livro didático impresso, né, mas o texto didático ainda é muito importante, eu acredito que ainda a gente ainda tem uma longa vida, né, em relação a isso, né, é muito importante ainda termos textos. Como vocês devem ter visto lá na videoaula, a mídia que melhor trabalha com pensamentos abstratos, ou seja, pensamentos mais complexos, é o texto ainda, não é o vídeo, é o texto. De fato, não é à toa que na academia ainda é a mídia mais utilizada, porque é o texto que você consegue, de fato, organizar um conjunto de argumentos e fatos e premissas de tal ponto que você desenvolve um conceito mais abstrato. Inclusive, inclusive, Tiago, é uma das, apontado por linguistas, né, como as redes sociais popularizaram o contato com a linguagem escrita. É que antes, muitas vezes, a pessoa vivia no mundo oral, né, e com as redes sociais a linguagem escrita passou a fazer parte da vida de todo mundo, então é muito importante, sim. Pessoal, eu não vou deixar para vocês agora, surgiram algumas perguntas aqui, tá? Então eu vou colocar. Primeira do Marcelo Coelho, ele perguntou se chega a ter um nível exagerado de diálogo num texto de dados, quer dizer, há um nível de diálogo indesejado, você já passava por essa situação? Eu deixo aberto para os dois, tá? Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Olha, eu ainda não tive essa sorte de dizer assim, está dialogando demais. não vou torcer para ter um nível exagerado de diálogo, né? Não, infelizmente, não, porque, como eu disse, é uma proposta diferente do que a gente está habituado a escrever, desde a academia e depois também da nossa vida profissional, né? Então, não, nunca me deparei com isso, mas isso é bem fácil do revisor corrigir, viu? O contrário, é mais difícil. mas eu acho que a gente buscar, né? Estar aberto mesmo, assim, para se ousar. É muito o que o Wagner falou, né? A gente tem que ter um pouco de ousadinha na escrita do material, gostei disso, eu acho que também leva para essa questão do diálogo, né? De você colocar perguntas, né? Mas tem que ser como a gente faz em sala de aula, que a gente leva uma pergunta, mas já tendo uma hipótese, porque a gente tem um planejamento da nossa aula, né? Então, a gente também tem que trabalhar com isso na escrita, né? Você coloca uma questão e emenda ali com possíveis respostas, por exemplo, né? Mas, mas, acho que eu diria assim, entre não dialogar, exagerar no diálogo, exagere que é mais fácil de ajustar. É, eu concordo, eu concordo com o Luciano, e eu me lembrei de um material que eu revisei há muito tempo atrás, logo lá no início, assim, que ele começava assim, oi aluno, tudo bem? Como você está? E depois, tá, 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 conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ou seja, ele não fez um diálogo, né? Esse, esse, oi, tudo bem? Como você está? É supérfluo, ele podia não estar ali, entendeu? Não é isso que caracteriza, talvez o Marcelo, o Marcelo, ele tenha pensado nisso, né? Que às vezes, tem umas coisas que parecem supérfluos, por que que ele está dizendo oi, tudo bem? Como você está? Né? Tudo, é bom ele dizer isso no início do texto, mas não abandona o diálogo depois, né? O diálogo tem que continuar até o fim, ele tem que continuar fazendo questionamentos, né? E provocando o aluno, e tem uma coisa muito boa também, você vê quando o texto está bem dialogado, é que o texto encoraja o aluno, né? Ele acabou de dar um exemplo, fazer uma conta mirabolante, muito difícil. Aí depois ele fala assim, é, né, aluno, eu sei que você está com dificuldade, mas não desiste, não, vamos ver por outro lado, né? Esse é o diálogo, é o desafio, é o encorajamento, é uma explicação alternativa, não é só o oi, tudo bem, não sei se foi isso que talvez o Marcelo estava em mente. Ele colocou aqui que frequentemente escreve texto de dados para os meus alunos, e o texto é muito dialogado. É quase uma conversa mesmo, então, pelo que os meninos colocaram, continua assim, Marcelo. Ótimo, Marcelo, continua assim. É, é, é isso mesmo, porque agora no ensino remoto, né, a gente está precisando também lançar a mão disso, que não deixa de ser um texto didático, né, quando você coloca uma orientação lá no Google Sala de Aula, por exemplo, né, que você vai dando as instruções, porque é algo que você faria na sua sala de aula, você está precisando fazer por escrito, né, se assemelha à escrita do material didático. Agora, claro, você precisa colocar mais coisas articuladas a isso, né, mas é um caminho legal. É um caminho massa. Tati fez uma pergunta, Tati, essa pergunta eu vou responder lá no Google Meet, porque é relacionada à atividade, tudo bem? Mas ela fez uma segunda pergunta aqui, que, hoje em dia, convenciona-se todos e todas. Lembrei do texto de Paulo Freire, que ele gosta muito, né, de usar os dois. Aluno e aluna, podemos usar termos nossos ou do cotidiano, exemplo, olá aluno ou olá criatura, ou devemos ainda optar por esse português coloquial? Posso falar, Wagner? Você quer falar primeiro? Bom, eu diria assim, que depende do alcance desse material. Se você organiza um material que você vai usar com os seus alunos, por exemplo, ah, eu estou produzindo um material, eu usei um material que eu organizei para o ensino remoto no semestre passado e vou usar agora também. Eu estou usando com os meus alunos, né? Ele é um material que pode ter a sua marca, né? Eu costumo chamar meus alunos, não sei, oi pessoas, oi criaturas, né? Tudo bem. Agora, se é um material, por exemplo, eu estou produzindo um material para a rede de tech, eu estou produzindo um material, né, para um curso do IFRN que vai ser utilizado ali ao longo de tantos anos, aí tem uma certa, acaba sendo necessário, assim, um certo ajustamento, né? Um cerceamento, digamos assim. Todos e todas eu acho interessante, demarca, né? É uma demarcação linguística aí, né? Interessante da questão de gênero. Quem sabe, daqui a pouco a gente já tem aí instituído todos, né? Ainda há muito que se discutir, mas eu acho que precisa ponderar um pouco a depender do público, a depender de quem vai receber e usar esse material. Wagner, vai querer falar alguma coisa? É isso aí, é você dançar conforme a música, né? Você tem que se adequar ao nível de formalidade exigido naquele contexto em que o material está sendo escrito, né? Então, se o nível de formalidade é pouco, você pode usar o todos com x, né? Você pode usar todas com arroba, não tem problema. Mas, como a Lu falou, se é um projeto maior, de alcance nacional, enfim, talvez aquilo fique um pouco, não condiga com o contexto, né? Então, aí a gente fica com uma linguagem um pouquinho mais formal e aí a gente acaba colocando todos e todas. Depende muito do uso. Certo. Pessoal, eu acho que agora não tem mais nenhuma pergunta específica, né? Sobre a produção, tem perguntas em relação a atividades. Eu vou me despedir para você.